Olha só a altura desse mato, quase me cobre, eu tenho 80 de altura, olha só o tamanho que tá. Inclusive tem casas ao lado, a Vacape já prometeu fazer a retirada desse mato alto, mas pelo que a gente vê, continua aqui prejudicando a população. Não é só aqui não, a gente vai ver que tem em outros lugares. Assalto, tem assalto demais aqui debaixo dessas árvores aí, ó. Aí eu fui na administração, foi dia 21, a moça falou daqui 20 dias. Hoje eles iam ir aí, agora diz que amanhã certeza que eles iam começar a pautar. Terrível, ninguém passa aqui de noite não, é perigoso o tamanho desse mato, a altura. Eu que sou moradora aqui, vizinha dele, a emareca de noite aqui, é muito difícil você passar com criança, a gente passa por ali, mas é muito perigoso. O problema é antigo, desde dezembro, o Jornal Local mostra a situação espalhada por todo o Guará. E com o mato nessa altura, qualquer pessoa pode vir pra cá e se esconder, como o Nelson acabou de fazer. Essa moradora não aguentou esperar e resolveu contratar um rapaz pra fazer o serviço. Não dá pra ficar um mato dessa altura na porta de casa, muito pernilongo, muito escorpião, muito tudo. E o governo diz que vem, mas não vem. Toda segunda-feira ele diz que vem, só que a gente tá esperando até hoje. No campo de futebol, mal dá pra jogar. Por isso ele tá assim, abandonado em plena época de férias. A nova CAP prometeu que até sexta-feira passada ia parar todo o Mato Alto em Sobradinho, Guará, Ceilândia, Samambaia e Gama. Mas isso não aconteceu, né, seu Adolfo? Porque estão fazendo muitas vezes a poda na área externa, que a gente chama muitas vezes a sala de visita. Você vai receber um vizinho, então eles fazem a área externa. A área interna dentro do Guará, como essa quadra 1921, os becos ficam largados. E aí